Música Diante de Tua presença, eu rendo a Ti meu louvor És digno de toda honra, Senhor Teu nome é santo e bendito Outro nome acima não há Teu nome é poderoso, leão de Judá Música Diante de Tua presença, eu rendo a Ti meu louvor Eu rendo a Ti meu louvor És digno de toda honra, Senhor Teu nome é santo e bendito Outro nome acima não há Teu nome é poderoso, leão de Judá Toda honra e toda glória Sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis Toda honra e toda glória Sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis Música Diante de Tua presença, eu rendo a Ti meu louvor É digno de toda honra, Senhor Teu nome é santo e bendito Outro nome acima não há Outro nome acima não há Teu nome é poderoso, leão de Judá Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória Sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis Toda honra e toda glória 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 Sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis Toda honra e toda glória Sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis Toda honra e toda glória